Você se preocupa com o seu futuro? A Bold também! Por isso, faz parte da missão, visão e dos valores da Bold crescer de forma sustentável, visando o uso racional da matéria-prima e a preservação dos recursos naturais. Para nós, é através da tecnologia que buscamos tornar os nossos processos mais sustentáveis, colaborando para o meio ambiente e para o futuro. As chapas acrílicas Eco Bold são produzidas com resinas provenientes de 50% acrílico virgem e 50% de acrílico reciclado em sua composição, com o padrão de qualidade internacional e qualidade garantida. Seu uso é recomendado para ambientes internos e as chapas podem passar por processos industriais, como impressão digital, dobra, colagem, moldagem e corte a laser. Possuímos as chapas nas espessuras de 2, 3, 4, 5 e 6 milímetros e nas medidas de 1.030 por 2.030, 1.250 por 2.450 e 2.030 por 3.030. A Bold se preocupa com o meio ambiente e juntos colaboramos para um futuro mais sustentável. Pensar no futuro é agir agora. Entre em contato com o nosso time comercial para saber mais. Conte com a Bold.